Muito sucesso no Japão, um grupo metal, uau, olha o cabelão deles, olha aí, que beleza, deixa eu ver se tá cheiroso esse cabelo, deixa eu ver como é que tá cheiroso, tá legal, esse tá mais ou menos, tá pra fazer aqui, tá mais ou menos, grupo Angra! E eu volto em 3 minutinhos, beijo do gordo! Uau, eu gostei por aquele tênis ali, olha que beleza, mostra ali, é demais, tá ali, é demais, vem pra cá, a gente tá olhando a menina bonita, vem pra cá, mostra aquele tênis ali, olha, olha que beleza, hein? É Flash, é Transformer? Não, aqui a luzinha acabou a bateria já, acabou a bateria, acabou a bateria, o pé fica a que altura do chão mais ou menos, 10 centímetros? É, por aí, bota, tênis, bota, tênis, ali tênis também, aqui o que, deixa eu ver, bota, uau, o meu é... Sapato, ok? Lindo, Sapato, olha só, como é que a gente vai fazer sucesso, vocês fizeram mais sucesso antes, fizeram mais sucesso no Japão do que aqui? É verdade. É? A gente agora tá chegando a um número de mais de 200 mil discos vendidos no Japão, e que pro mercado japonês é um negócio muito grande, porque eles têm um mercado muito segmentado, né? E tal música, que eles chamam de música doméstica japonesa, é que vende mais lá. Vende quanto a música doméstica lá? Milhões. É, mais milhões. É milhões? E não havia música sertaneja ou alguma coisa assim. Mas assim, a gente no cenário rock, assim, no Japão, a gente foi informado que hoje em dia nós somos uma banda que já tá no segundo escalão, abaixo apenas do band-off, e ganhos anjosos e bandas... 504, né? 500 mil, por aí. 500 mil. E o rock de vocês é metal, metal, heavy metal? Como é que vocês pensam? Bem, não é. Na verdade, a gente se encontrou, porque todo mundo tinha essa afinidade de fazer heavy metal, de gostar, de ter ouvido heavy metal desde pequeno. Desde criança e tal. Mas... Você vem heavy metal desde criança? Não, não. Eles são todos surdos. Adoreço. Mas a gente costuma usar uma borrachinha. Tem borrachinha agora, não tem prato? Não, não. Pra estar, acontece. A gente usa muito. Tem que usar, né? Tem que usar. Tem que usar. E aí... Mas então a gente se encontrou e tal. Só que cada um tem um tipo de informação musical diferente. Então, no caso, eu e o Rafael, a gente fez autoridade de música clássica. Ah, é? O Kiko tocou de S. Os outros, esse tocou música brasileiro. Os outros, esse tocou só heavy metal mesmo. Bom, aquele de lá da porta. Ele tem cara mesmo de heavy metal o tempo todo. Heavy metal? Não, isso é isso. Heavy tênis também. Os dois? Mas nas horas vagas ele é lutador de boxe canandês. É? É. Você luta boxe? Mas não com esse tênis, não com esse tapas. Não, não pode. Aí com a gira, aí com a gira. Mas você tem cara de japonês um pouco. Pois é, você adquiri lá. Na sua vivência com ele. Pois é. Eu adquiri na convivência com os japoneses no Japão. A gente acaba se mudando um pouco. Estou brincando. Mas eu não sou japonês. Eu até achei muito interessante o Japão. A gente realmente é um país admirável. assim, é a cultura do japonês, o mundo como ele se trata, como educação fenomenal, assim. Agora, não, nós somos brasileiros não, é o meu olho puxado de índio, não de japonês. É de índio, mas japonês, quer dizer, a raça é mais ou menos, né? É um pouco mais preguiçoso aqui, né? Quem? De índio. Por que você fala que ele é preguiçoso? Eu não tira isso. Preconceito. Mas que é preguiçoso? Cata que nem um louco, passa o dia inteiro caçando, a Índia fica trabalhando, o dia todo... É, Índia é preguiçoso, não quer fazer nada. Você tocava que tipo de música? Você falou que tem formação de música clássica. Que instrumento você toca? Eu subi piano clássico e depois eu terminei a faculdade em reagência e composição. E você é tecladista do conjunto? E vocalista. E você? Guitarra. Não, mas quem é que tem formação clássica também? Com quem? Eu tô fazendo composição em reagência ainda, tô terminando na faculdade no Rio de Janeiro. Mas que instrumento você tá muito... Não, composição em reagência é independente de um instrumento. Não sei, mas... Mas não instrumento é violão e guitarra. Mas se você tivesse que fazer, por exemplo, você não estuda música clássica, por exemplo. Com composição em reagência abrange tudo, né? Exato, mas no Brasil a formação erudita. Formação erudita, tá bom. Então sempre formação erudita, você com composição em reagência, você não tem que ter um instrumento também? Ah, não? Não tem, exatamente. Você tem que ser um conhecedor de vários instrumentos, de todos. O máximo, né? Quer dizer, dizem que o maestro, teoricamente, teria que saber tocar todos os instrumentos, pelo menos, em teoria. Mas é um folclore. É um folclore. Não é exatamente assim. Ele tem que ser entendedor, ele tem que, assim... O maestro, como você falou, a música erudita abrange muitas coisas. O cara, ele pode se interessar por uma textura, especificamente, instrumentos acústicos, instrumentos assim, assados. Então, isso é como a gente faz, assim. Eu pesquiso coisas mais regionais. Isso aqui é real, entendeu? Eu adapto, eu adapto o que eu aprendo na faculdade, ele diz para a música popular brasileira. Mas tem, por exemplo, não sei se tem aqui, nos Estados Unidos tem níveis, né? Quer dizer, Master 1, Master 7, Master 10, que é o Master, o Steve Jones, né? Perfeito. A gente também tem esse tipo de... Não, aqui a formação é realmente muito deficiente. E você sai da faculdade realmente não sabendo muita coisa. Se você quiser alguma coisa a mais, você tem que batalhar e ir atrás. O que é que é esse que você tem pendurado aqui? É um dente de cristal, não? É. Esse é uma coisa que... Eu não sei, porque eu estava aqui, não dava. Não, eu sei que você não precisaria, eu ainda estou me pendurando. Não. Já anda, naturalmente, não precisa botar. O que é isso? Esse aqui é um presente que me deram no Jatão. E ele significa, é o símbolo de força para uma religião ancestral deles, que não é o Budismo. Qual é? É uma outra religião deles, que eu não sei, eu não esqueci, é o nome japonês. O senhor é? O senhor não sabe nem o nome ou esse negócio de jurado, mas eu escuta, mas eu sei o que que ele... Ele está um estudo tão grande quanto o Ernesto no Pará, não é? Diga lá. Não, fala, fala. Pode falar? Pode. Enfim, isso aqui é o símbolo de força para eles, significa um bebê dentro de um... Meu ventre. Ah, que bonito, deixa eu ver. Não estou a botar não. Ah, não sei o que que eu estou a botar não. Não sei o que eu estou a botar. 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 O que você tem nessa latinha aí, deixa eu ver. Nós vamos fazer balata. Quem? É balata, não é do Paralem, não é do Paralem, mas também é do Abreu, mas também é da lata. Qual que é? É balata. Abre aqui, tem uma cobra, tem um bonete. é isso? é pra você fazer boné CD cabideira tem mais aqui um papel aqui tem mais um angra aqui é um decalque não tem mais não tem mais nada tem essa latina você não achou os biscoitos você achou direto um biscoito mas não tinha você quer comer um biscoito? tá aqui deixa eu mostrar o cerveja angra agora é engraçado o negócio de roqueiro ter essa formação clássica tem alguns músicos clássicos que tem músicos swing por exemplo de músicos eruditos atuais não clássicos clássicos tipo compositores compositores não é aí tem esses mais modernos que estão com os vinte mosas tem um não tem 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 o mosas mas cadê o só que eu estou aqui engraçado você qualquer tema de moza dá pra dá pra acompanhar batida de bom voço quer ver? se for necessário me te dar uma reforçada aí vai lá vai Tchau, tchau.